Dois funcionários que trabalham fazendo a limpeza de rua em Balneário Camboriú foram alvos de agressões. Segundo boletins de ocorrência feitos na delegacia da cidade, foi isso que aconteceu. O possível autor, segundo a descrição das vítimas, é o mesmo homem. Ele chegou a ser conduzido pela Guarda Armada. Dois casos só no fim de semana geraram surpresa. No domingo, um profissional que trabalha varrendo as ruas de Balneário Camboriú teria sido agredido verbalmente com palavras de baixo calão. O caso foi registrado por volta das 10 horas da manhã na Praia do Estaleiro. A vítima, que tem 26 anos de idade, chamou a Guarda Armada do município. E o autor dos insultos, um homem de 31 anos de idade, foi levado para a delegacia. Responderá por injúria e ameaça. Ele foi liberado logo depois de assinar um termo circunstanciado. No mesmo dia, uma outra vítima, que também faz a limpeza de rua, registrou um boletim de ocorrência contra o mesmo homem, dizendo que no dia anterior, no sábado, também foi alvo de agressão, na Avenida Normando Tedesco. Neste caso, não teve flagrante, mas o agressor vai responder em liberdade por lesão corporal leve e também ameaça. A guarda, chegando no local, conseguiu localizar o autor, conseguiu fazer contato com a vítima, acabou fazendo a prisão no momento e fazendo a condução de ambas as partes para a delegacia. Durante a confecção desse boletim de ocorrência, veio um outro servidor da própria empresa ambiental e também registrou um fato que no dia anterior, no sábado, já, teria sido vítima desse autor, onde ele teria também dirigido palavras de baixo calão, jogado pedras contra essa outra vítima, e que acabou registrando só no domingo também esse fato. Entramos em contato com a empresa ambiental, que é responsável por esses trabalhadores aqui em Balneário Camboriú. A empresa disse que desconhece esses casos de agressão, mas que vai apurar os fatos na tarde de hoje. Informou ainda que não são comuns agressões contra garis aqui na região. Algumas vezes as pessoas não querem sair de onde estão para que o pessoal da limpeza possa fazer efetuar a limpeza. Nós fazemos, inclusive, principalmente na temporada, um trabalho em conjunto com a empresa ambiental para que a gente libere a faixa de areia na praia central para que eles possam fazer a limpeza. Mas, assim, chegar ao ponto de fazer a condução, de ameaçar, de injuriar os servidores ali da empresa ambiental é mais difícil, não é tão comum não. Tinha que fazer sabe o quê? Disfarçar os guardas municipais de garis, bem naquela localidade onde esse valentão está fazendo isso, e tentar lá reverter a situação, né, gente? Não vou falar aqui porque é complicado. Mas a verdade é que situações como essas não podem acontecer porque pelo fato do que de cegari, de varrer rua, né, de limpar o lixo que eu produzo, e muitas vezes jogo no chão pela irresponsabilidade do cidadão, só por desmerecimento pelo fato de ser um trabalhador da ambiental ou que fosse outra empresa, né, isso não pode acontecer. Agora a questão das nossas leis. Você vê que ele foi, ele agrediu, aí ele foi, então, autuado, ele assinou um termo de ajusta, assinou lá um boletim de ocorrência, foi lá, assinou, ok, foi solto, no outro dia ele comete o mesmo crime, ele vai responder em liberdade. E certamente, se ele quiser, porque ele tem liberdade pra isso, né, ele vai continuar atuando, vai continuar xingando, vai continuar jogando pedra, vai continuar agredindo, porque a nossa lei, ela simplesmente ignora situações como essa. Não, mas tem um dispositivo de lei, um artigo, um inciso, mas não resolve nada, gente. Infelizmente, não resolve nada. E não é apenas esse caso, são vários outros casos que acontecem e nem sempre são denunciados, né, e o balanço geral mostra isso pra quê? Pra que você, como cidadão, esteja também, como nós estamos, indignados com esse desrespeito, essa falta de amor ao próximo que não pode acontecer, independentemente de qual profissão que outro exerce. É lamentável.